Mais um sucesso que o vaqueiro da safona toca Dessa vez sucesso pro meu parceiro Vitor Fernandes Eita, raqueta imperente Direto do Aras é de vaqueiro pra todo o Brasil Aqui em Bom Jesus ao vivo Arô, meu ló Pra apaixonar os corações eu canto assim Eita, tudo bem Me pena que você tá indo embora Eu sei, é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, lembra um volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, lembra um volta 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 Volta, volta, meu amor Eita, que essa daqui maltrata os corações Isso é sucesso, raqueiro dó E aqui o negócio é diferente Eita, tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei, é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não me vejo E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei muito pra gente E dessa vez não vai ser diferente Eita, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o agarço tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, vem, não volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o agarço tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, vem, não volta 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 Volta, volta, volta Eu te peço, vem, não volta Eu te peço, vem, não volta Eu te peço, vem, não volta Eu te peço, então volta, 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 meu amor Apaixonam os corações O Vaqueiro da Sanforna vive direto lá da Zeni Vaqueira, em São Jesus, Rio Grande do Norte, pra todo o Brasil Aqui assim, é só boi na faixa e forró no meio do mundo Alô, meu alô Peraí